Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada, aqui quem fala é o Rodrigo, eu sou autor dessa metodologia de projetos que usa essa mandala e ultimamente eu tenho gravado vídeos para tentar explicar a reviravolta geopolítica que o mundo está passando com essa visualização. Na verdade, no livro A Jogada eu já introduzo isso e se você quiser baixar gratuitamente é só assinar a nossa lista no site ajogada.org. Mas a notícia break news que surgiu aí nas últimas 24 horas e que afeta muito o euro é de que a Alemanha está tendo seu primeiro déficit de balança comercial mensal em 30 anos. Veja a porrada que foi esse déficit. A Alemanha é uma campeã de exportação da União Europeia, embora a União Europeia é um bloco econômico que tem um déficit comercial um pouquinho parecido com os Estados Unidos, mas ela compensa isso imprimindo seus títulos e muito da exportação que a União Europeia realiza vem da Alemanha. Então vamos olhar aqui veículos, uma mega fatia disso aqui com certeza é as marcas alemãs, que são tradicionalmente grandes produtoras. O automóvel surgiu na Alemanha, foi inventado pelo fundador da Mercedes e entre outras coisas equipamentos de indústria pesada, farmacêuticos, muita coisa produzida na Alemanha. E aí com essa quebra na cadeia de produção, muito por causa do que a União Europeia importa aqui, ou seja, combustíveis, minerais, óleos e ceiras e outras formas de energia que a União Europeia importa, e que não adianta nada ter todo esse maquinário, se você tiver aqui o combustível, acontece aquilo que aconteceu com aquele gráfico. Da onde vinha esse combustível? Por parte daqui, da exportação russa. Mas, em lealdade aos Estados Unidos, a Alemanha suicidou suas indústrias para não financiar a indústria bélica russa com as exportações do seu gás e petróleo. Então, o que está em jogo? O que está em jogo é quem manda no mundo, literalmente. Por quê? Porque, após a Guerra Fria, isso é uma visão que foi colocada pelo presidente da Rússia. Após a Guerra Fria, os Estados Unidos assumiram que podia fazer tudo no mundo, que era representante de Deus no mundo. Ele começou a intervir em vários países, conforme queria, e isso era normalizado e até glorificado na mídia. Então, ele disse que agora isso acabou, isso não vai mais acontecer. E isso foi no Fórum Econômico de São Petersburgo. Depois teve a cúpula do BRICS, o Bolsonaro participou. Lá ele falou que defende a reforma do Conselho de Segurança da ONU e defende reformas no FMI e Banco Mundial. Isso são as armas políticas que os Estados Unidos têm e que influenciam grandes decisões no planeta. Depois, em resposta, a gente teve agora, ao longo dessa semana, o encontro do G7, onde surgiram várias respostas conjuntas dos países ricos, os países que, na verdade, são a cúpula, os possuidores, os detentores do capital, das grandes corporações e também do maior orçamento militar. Mas a cúpula acabou rendendo mais notícias por causa de um comentário do líder da Grã-Bretanha, e agora o Boris Johnson. Bom, o Johnson parece até o Boris Yeltsin. Eu ia falar Boris Yeltsin porque ele agora tem saído cada vez mais, sido mais vocal pela mídia internacional, vocalizado, e as declarações dele são bem preocupantes e mostram que, na verdade, o Reino Unido está muito mais interessado nesse conflito do que qualquer outro país, porque ele disse que não podem pagar o preço de uma Rússia vencedora. Então, agora ele zomba da imagem de homem forte do Putin. Ele se refere a essas fotos meme de Putin já, uns 13 anos atrás, de férias, andando de cavalo sem camisa. E aí isso rendeu algumas respostas do Putin, disse que ia ser feio ele sem camisa, e que antes disso eles iam ter que largar o alcoolismo. Enfim, uma forma desse tema, dessa reunião de cúpula, participar das notícias que alcançam o cidadão comum. Acabou vendendo mais comentários chulos do que comentários sobre, por exemplo, o anúncio de que os países ricos vão investir 600 bilhões para infra sustentável. Essa é uma notícia que a gente pode, em parte, comemorar, mas também precisa ficar bastante atento. Por quê? Porque a gente nunca sabe quais vão ser as entrelinhas desses contratos. Isso é sempre importante considerar, mas pode ser também uma forma de plano Marshall para a América Latina, para a África, porque foi o que, no fim das contas, produziu essa distância entre a América Latina, o Japão e a Europa, que não receberam, enquanto o Japão e a Europa receberam grandes investimentos dos Estados Unidos no pós-guerra. e esse investimento corresponde a mais de 3 trilhões de reais, mas o Brasil não foi um dos países convidados da cúpula. Isso já estava decidido desde maio. Então, parece que o Brasil, além do ingresso na OCDE, parece que o Brasil não é a prioridade do G7. Já, enquanto isso, no BRICS, o Brasil é bastante priorizado e é destaque. muitas vezes destacado por sua importância, que é fundamental, e a sua característica de ser um país multilateral, que preza pela multilateralidade, e tem várias características em comum com os outros países dos BRICS e que estão na Ásia. Então, o que a gente pode esperar aqui dessa reunião do G7 e dias após essa notícia das exportações da Alemanha tendo, despencando, né? O que a gente imagina? Essa, esse bloquinho aqui, esse container de exportação da União Europeia dando uma encolhida em 2022 e isso puxando o euro para baixo, né? Então, e aí o que que tem de acontecer com o euro perdendo valor? Os investidores devem procurar alternativas a moedas como o euro, que tem um fluxo global comparável, que tenham, que sejam anti-inflacionárias, e eu estou vendo que a tendência é com uma certa resistência o investidor aceitando o reninbi, o yuan como essa moeda para o comércio mundial. Então, não acredito que o yuan vai virar uma nova moeda padrão, mas ele vai a sua fatia vai crescer muito. porque a China é uma mega plataforma de negócios e a sua moeda tem se precificado em relação à libra, ao euro e até ao dólar. Então, outra moeda que pode se precificar mais é o rubro, o real, até o peso pode se precificar dependendo aí de como esse ingresso ao BRICS e as instituições que o BRICS vai colocar no tabuleiro podem reagir. A gente também tem a possibilidade da Arábia Saudita, que é um país um país poupador, a gente poderia dizer, que já vem também fazendo algumas conversações. Então, bom, esse cenário aqui é um cenário de quase uma explosão, seria uma explosão atômica para o petrodólar. para a Arábia Saudita entrando no BRICS, seria realmente tirar o pilar que sustenta o dólar, que é o petróleo. E essa atitude, apesar da foto bem bacana e bem todos lá amigos no encontro na Alemanha, nos Alpes, e da conversa meio tentativa de ser descolada, esse o comentário aqui da mídia americana é que esse G7 além do alcance de ricos tentando ser legal é capaz de perder a liderança global para os BRICS. Eu acredito que de certa forma ele já perderam eles já não são mais a liderança eles são um antagonismo porque com a inércia que a Europa começou a representar diante de tantas situações que os Estados Unidos impõem ela e que são prejudiciais à Europa isso está mostrando que a sua capacidade enquanto aliança enquanto andar de cima do mundo está sendo sendo corroída pelo tempo e enquanto isso a gente tem a China entrando nesse quadrante e com a Rússia representando um novo duopólio para criação de um ecossistema financeiro global como Estados Unidos da Europa fizeram funcionar e instituíram com vantagens para si esse é o ponto então eu acho que essa situação de vamos dizer ápice que alcançou esse império essa aliança anglo-americana financeira e militar com isso está encontrando um momento de decadência e perda desse status e a gente com a emergência de players como China Índia a Rússia além de ser um player antigo no cenário europeu ainda se recompondo fazem com que a hegemonia que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha tinham para o planeta tinham sobre o planeta esteja chegando ao seu momento de últimos anos de existência e essa situação de rompimento com a sua força o seu valor mais fundamental do livre mercado e do fluxo de respeito à propriedade e ao fluxo dos capitais mas essas contradições de como usam esses princípios para exercer a força pela geopolítica estão fazendo com que um o fluxo que o sistema que eles colocam no mundo essa capacidade deles de gerar de circular capitais aqui nas principais camadas do sistema estão fazendo com que uma nova camada entre em vigor para circular esse sistema então essa camada que é a camada dos países emergentes ela está surgindo como uma uma aliança de estados nação que estão resistindo a uma uma aliança de países que são governados por corporações financeiras industriais militares e outras formas de corporações privadas e aí essa essa nova aliança está colocando novas rotas aqui de eixos comerciais que podem abrir oportunidades para quem estiver preparado e nesse meio eu acho que uma das rotas mais interessantes que pode surgir é a dos países falantes de língua portuguesa que tem um contingente de 281 milhões de pessoas divididas em todos os continentes do mundo e com um foco uma ênfase no sul global e no mundo tropical nos países cuja economia gira muito mais em torno de uma economia de produtos iguarias especiarias que foram os principais interesses do império português quando ele começa a realizar as grandes navegações que integraram essas rotas essas redes no mundo e uma vez que o império britânico suplantou o império português essas redes elas meio que perderam o propósito então cidades como Macau como Goa na Índia que foram postos comerciais dos portugueses foram se emancipando e aí cada um ficou por sua conta mas essa essa ruptura essa situação de potencial nova guerra fria como também surgiu aí com com a com a cúpula da OTAN oficializou agora a Rússia como uma ameaça direta então é uma uma doutrina que há dez anos atrás era de uma Rússia com que se podia negociar agora já assume e levanta um novo muro entre o ocidente e a Rússia e ainda no G7 se fizeram novas sanções ao ao aos países da Rússia e aliados né então e é sendo essas sanções os principais causadores da inflação acabam com com isso obrigando uma uma nova rota né de capitais ou novas alianças a contornar essas sanções a a serem criadas ou serem recriadas né então aquelas rotas que o império português criou conectando o sul global passam a ser uma potencial nova linha de paralela de comércio de diálogo né intermediada por outros atores que não tem essas questões diplomáticas que os anglo-americanos pelo seu perfil mais competitivo mais belicosos tiveram com a rússia e criando aí essa interrupção essa interrupção de do fluxo de comercial de diversas commodities do mundo né principalmente a energia o o poder em si né em inglês energia power mas isso é muito o o interesse do do ocidente nesse momento com esse projeto de nova nova matriz automobilística elétrica e e de carnes e outras outras comidas sintéticas que essas commodities aumentem de preço né pra eles introduzirem tudo isso na hora que for interessante mas isso nesse momento ainda não tá pronto e os países BRICS estão digamos assim entrando e tentando pautar essa transformação industrial do século dessa década né e que é e que tem uma outra tem outros interesses que não esse dos países ricos os países ricos estão promovendo um projeto usando o discurso ambiental como uma uma armadilha pra prender os países menos industrializados dentro de um novo sistema financeiro carbonizado e essa estratégia né que poderia por exemplo justificar intervenções no conselho de segurança por causa e por razões ambientais né não só o Brasil como outros países dos BRICS vetaram essas ideias essas propostas isso é atualmente o o epicentro da desse dessa é dessa divisão mundial desse conflito entre os países ricos e pobres né e emergentes ou a gente poderia dizer alguns sendo pobres mesmo como muito é o nosso caso no Brasil hoje então essa esse momento que a gente está vivendo ele é como eu falei momento de reviravolta e isso pode jogar o Brasil um novo patamar para esse século se tornar uma nação industrializada ou a gente pode também ser jogado a um patamar inferior e se tornar uma nação primarizada mais primarizada mais primitivizada com disputa por território com uma nação praticamente tribalizada de novo né e aí com isso a gente pode ter uma uma longa decadência do Brasil que foi construído ao longo do século passado né tudo vai depender muito dessa escolha eleitoral que o Brasil vai fazer esse ano e no próximo no próximo período eleitoral 2026 e essa essa organização dos países de língua portuguesa tem muito também a ganhar se o Brasil se encontrar nesse plano né porque são mais de 281 milhões de habitantes e e e que tem uma influência muito grande da cultura brasileira né a gente brasileiro não é muito consciente disso de como o Brasil é observado pelo resto do mundo principalmente o os países africanos e outros países e até a gente tem visto cada vez mais como Portugal tem tem acompanhado tem sido um país tem sido influenciado linguisticamente pelo Brasil e e tá aí muito do do porquê o nome dessa metodologia jogada e o nome internacional também é jogada né porque falta vocabulário de business no português e a jogada como uma palavra substituta da palavra projeto ou startup eu acho que é uma uma inovação brasileira de empreendedorismo um conceito mais compacto do que uma empresa tradicional ou uma startup também de mais curto prazo e sem compromisso de de ter ou não novos ciclos então esse verbete na língua portuguesa pode ser estratégico pra pra Portugal continuar um movimento de evolução de progresso que que vem realizando no cenário europeu né veja como a inflação na na Europa na Europa central Europa Europa rica vai terminar beneficiando Portugal por ser um país um pouco mais morno né um pouco um clima um pouquinho mais quentinho também é um país com preços um pouco mais baixos de de custo de vida comparando lógico com Inglaterra com Alemanha quem sabe ou França e isso vai acabar distribuindo renda dentro da Europa e esse movimento deve também estar acontecendo aqui nas Américas ou no mundo e numa conexão com algumas cidades no Brasil que já estão muito presentes né dentro da economia europeia dentro da economia portuguesa essa conexão aqui ela está permitindo o acesso de empresas brasileiras para exportar para o mercado europeu para a zona do euro e esse euroduto essa conexão Brasil União Europeia ou Mercosul União Europeia é uma 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 rota comercial uma rota de um link aqui com o mercado que faz um triângulo muito interessante com o outro lado que o Brasil conecta exportando para a Ásia de commodities e tudo mais então dentro da Europa a gente tem um mercado com alto um consumo mais refinado mais rebuscado de commodities que podem ser muito bem os produtos do agronegócio brasileiro mas na China eles estão mais interessados em comprar um produto bruto mesmo em estado bruto e o Brasil também produz muito em estado bruto mas essa possibilidade de ter de ser um elo entre esses dois mundos e dois grandes blocos econômicos é uma posição vantajosa para o Brasil ser daqui para frente pensado um país que seja um dos epicentros desse mundo multilateral já é se não não estava no B do BRICS mas exercer isso com uma visão como a Inglaterra conseguiu exercer que eu comentei no vídeo passado a gente é um país que é muito bem redeado na economia mundial por ter uma distância de vários problemas aqui no mundo ter tudo que é necessário aqui dentro então o Brasil tem sua instabilidade mais por causa da política mas fora a política o Brasil não tem várias instabilidades que a gente vê em outras regiões do mundo e e aí isso pode valorizar o real isso é é é outro fator vantajoso e o valor do real hoje a precificação do real hoje também é outro fator que torna vantajoso investir no Brasil empreender no Brasil bem conectado com esses dois universos aqui das da do comércio mundial e eu acredito que isso é uma uma tendência num num cenário onde os Estados Unidos estão é sancionando o mundo né sancionando boa parte do mundo e só se isolando com isso né então é essa 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 situação essa visão que a gente pode fazer aí para os próximos 12 meses agora podem dar uma visão para a gente de desvalorização do euro e valorização de algumas moedas emergentes mas no caso brasileiro a gente com esse período eleitoral e com gastos públicos que o governo vai fazer ainda para tentar comprar algum capital político esse esse período de valorização essa tendência de valorização do real não deve ter muita força né então é essa esse é um cenário onde é a gente vai continuar lutando aí com a inflação a questão o alívio nos preços dos combustíveis a gente sabe que não deve durar muito mais que a eleição e acima de tudo o Brasil hoje num cenário assim só tem como sobreviver se se tornar um país exportador né se o pequeno empresário brasileiro aprender um pouco como é possível exportar como é possível exportar serviços o Brasil já está exportando aqui alguns alguns tipos de serviços de ICT né existem startups brasileiras no mundo todo tipo a Hotmart né que eu inclusive uso e então essa 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 é uma necessidade de reposicionamento que o Brasil tem que é cada vez mais urgente a nossa inserção aqui na estrutura produtiva mundial uma inserção mais vantajosa a gente está errando nessa nessa escolha do que produzir e a gente está deixando o nosso produto desvalorizar então essa resposta né que o que o G7 está trazendo pode ser também uma notícia positiva né de de tentar é dessa vez ser um pouco mais legal um pouco mais bacana com os países pobres pra não pra eles não caírem todos na 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 proposta chinesa né perceberam que a China estava ganhando muito mais a admiração desses países e se o Brasil recebe uma parte desses investimentos mesmo né dependendo aí do cenário de quem foi eleito o Brasil pode estar usando essa posição pra conseguir vantagens dos de todos os outros players aqui no mundo né isso é uma coisa que eu que eu desenvolvo também no livro assim como essa tese de que Brasil e Portugal devem voltar a ter mais protagonismo no cenário mundial eu falo eu analiso isso com base numa teoria chamada o dilema do inovador e é só a gente olhar a história né como acontece entre as grandes companhias tipo por que que o computador foi inventado pela Apple mas quem dominou o mercado foi a Microsoft mas depois a Microsoft dominou o mercado de computador e não conseguiu dominar o de smartphone então é esse essa essa sucessão né e por que que não foi uma empresa de de máquina de escrever que inventou o computador e sim uma nova empresa uma nova mentalidade e tudo mais e e essa essa dinâmica aplicada ao mundo ela mostra como o mundo ele é uma espécie de uma uma grande mesa de pôquer onde cada nação tem seu momento de governar né os africanos já dominaram o mundo no tempo do Egito é depois cada nação no Mediterrâneo também teve sua sua era de de liderança de domínio inclusive os espanhóis os portugueses os gregos os italianos os franceses e no Atlântico também e o Brasil já foi a sede do império português também né então um império que estava em todos os continentes e e esse momento talvez esteja próximo de ressurgir com novas tecnologias aí quem sabe criptomoedas ou sistemas de de bancos de dados conectados aproveitando as vantagens das línguas e isso pode no futuro né aproveitando esse plug que tem com a China com o Macau que é a cidade do jogo na China e Portugal né que é essa Europa que está dando certo cada vez mais num cenário europeu cada vez mais complicado pode ser a chegada dessa onda né então vamos ver aí nos próximos capítulos siga o nosso canal no no telegram arroba jogada news deixe seu like seu comentário e vejo você no próximo vídeo um abraço até o próximo tchau tchau